Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz para você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. O juiz arruma o cromómetro, bola em jogo para você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Chega bem de ladrão ali. Aí vai na segurança, não inventa moda. Busca no meio, faz o lançamento longo. Até dá para chutar no gol. na segurança que se tivesse menor com o time. Nada, nada, na segurança que a gente pode mandar para você ligar... viu? Vamos lá, vamos lá! Deu! E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo 0x0 no placar Teve mais iniciativa e tem mais time Faltou botar a bola para dentro, mas teve situações e criou oportunidades para isso É claro que a proposta deles é contra-atacar, joga por uma bola Mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais Bola em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo Ficou de fora, olha que boa a bola E olha, foi por pouco Nenê Fica com espaço Luca, manda para frente, arma a correria Afasta o perigo Prendeu belo drible Deu uma gengada linda ali para cima Chega com o perigo, olha a chance do gol Mais uma bola esticada Não gostou da bola que lhe recuaram Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco Do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura Fim do jogo E nos pênaltis